Gosto quando sua mão Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida me assanha Me atiça, me arranha Me deixando quase louco Gosto quando teu olhar Quer viver dentro do meu Minha poupilada dilata No círculo ela relata Que o seu amor Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim Um puro mel Que eu guardei para doçar Um fruto especial Só sei que você faz Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar é um bem que apaga qualquer mar Gosto quando tua mão Vem passear em meu corpo Atrevida me assanha Me atiça, me atiça, me arranha Me deixando quase louco Gosto quando eu guarda Gosto quando teu olhar Tirou de mim Tirou de mim Tirou de mim Um puro mel Só sei que você faz Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém Um alto astral Te amar é um bem que apaga qualquer mar Huf Te amar é um bem que apaga qualquer mar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto